Salve galera, estamos começando mais um vídeo, isso daqui me estressa bastante galera, estou em um lugar aqui que não é muito tranquilo, é um lugar estilo, para mim pelo menos que eu não conheço, e já tenho 3 minutos de espera, falei com ela exatamente quando fez 2 minutos, e aí ela fala que não está aqui, ela está na transportadora São Jorge, não sei onde fica isso, restaurante São Jorge, vou cancelar mano, que não tem como ficar procurando essa transportadora, sendo que colocou o endereço errado, olha só onde eu vim parar galera, não sei nem onde é essa transportadora, mas ela colocou aqui, a porcaria da localização dela, estou aqui na FG, fazendo a ganha do retiro, melhorão, melhora, melhora, bom dia, foi mano, foi mas a localização está lá dentro, é isso, eu peguei e cancelei a corrida, a localização estava lá dentro, eu fiquei lá esperando, até o seu bonequinho do seu celular, está lá dentro, não sei, eu cancelei a corrida, eu vou lá que eu peguei a corrida aqui, valeu, acho que é aqui, ó, Tranjorre, ah mano, botou lá dentro, a localização, era na entrada da rua, não está acompanhando, velho, eu não sei também se o aplicativo errou, mas eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? A localização é lá dentro, isso acontece com vocês também galera? Infelizmente não tem como eu adivinhar, né mano? a ficar procurando também, no bairro que eu não conheço muita coisa, é que é a Raial do Retiro, não conheço muita coisa por aqui, né, então, não tem como ficar rodando para cima e para baixo aí, procurando passageiro nela, tudo bom? Maria? Maria? Estava dando como se estivesse nesse beco aqui, ó, é, porque eu sempre fui lá, aí eu sempre fui lá, aí, pode sim, pode subir, fica à vontade, Vamos para a Lapa, né? Aham, estação. Estação da Lapa, acho que eu vou descer de volta, Melhor opção, né? É, pegar o Nucco, Sistema inovador, hein? É, só o que tem, ó. Só tu mesmo, Não, eu, eu, ó, antes eu, pô, me atrasei, eu pegava o Moto Ataque, Aí eu descobri o Moto Uber, eu nem sabia que tinha, Aí depois que eu descobri, aí eu me atraso todo dia, então. Você atrasa para ter justificativo, né? Essa foi boa, né? A me atrasa para pegar o Moto Uber. É brincadeira, isso tá brincando. Aí acontece o negócio desse, aí eu me atraso mais. Aí eu me atraso mais, né? Mas a mulher sempre tá atrasada, né? É. Não, eu já fui aqui, eu acardo, aí eu desligo. Despertador? É, aí volta a dormir. Meu Deus do céu. Você não confia no horário, fala, não, não tá na hora. Não, não, não tem. Aí você coloca três horários, pô. O horário de acordar, aí tem uma sonequinha, E aí você bota o horário de você levantar realmente. Não, o problema é que depois desse vai que achar outra, você vai emendando uma na outra. É, a minha cabeça é atrasada muito tarde. É, a minha cabeça é o horário mais rápido. O bom mesmo é chegar atrasada. Meu Deus do céu. Mas de compensação, você me sai mais tarde. É, né? Mas sai mais tarde. Ah, você compensa, né? É. Mas aí tá assim. Não justifica. É, não justifica muito. Você se atrasa pra tudo, até pra sair do trabalho. É, é. Eu chego tarde, aí eu preciso, eu vou cumprir minha carga horária. Você se atrasa até no trabalho. É. Aí quando eu vejo que é hora de sair, eu acho que já deu. Mas aí eu vou terminar isso com a segunda. Essa é a primeira atrasada que se atrasa até na hora de sair do trabalho. Pois é. É isso, eu tenho crédito, cara, pra fazer as créditos. Não tenho. Mas faz seu serviço direito. Oi? Mas o serviço sai direito. Sai. Trabalha direitinho. Por isso que eu prefiro, eu vou acabar até. E assim. Pronto. Esse é o problema do mundo. Esse é o problema do mundo. É não. Confira o meu trabalho. Ele não vai me demitir, não. Ele é doido? É. Não, ele pode me acertar a demitir. Mas encontrar o trabalhador... Não, pode encontrar. Quero saber quem tá te iludindo. É, isso aí. É importante a gente saber que a gente faz o serviço direitinho, né? Pois é, senhor. Ah, então depois do Uber, você chega todo dia, sai todo dia de casa atrasada. Pois é, eu saio atrasada. Aí quando chega no fim do mês, eu peço todo dia, eu falo. Ah, não, sai de porta, parado e tal. Aí quando chega no fim do mês, eu vejo. É, eu peço todo dia, cara. Eu peço todo dia. De pouquinho em pouquinho... Eu tive que ter cuidado cedo. Não tava pagando isso. Eu tive que ter cuidado ônibus. Eu não tinha gastado isso. Qual é a sua média de gasto mensal de aplicativo? Ah, cara, deixa eu ver. Ó, mês passado... Não pode mentir, viu? Não. Tem que falar a verdade. É, em vez de uns R$ 200. R$ 200? Uhum. Tá pouco. É, tá, não é... Dentro do padrão. Não, mas R$ 200 é, tipo assim. Não é tanto, mas quanto tu bota... Não, mas aí você coloca esses R$ 200 naqueles 10% dos horários que você chega atrasada, né? É, sim. Porque você chega atrasada pra você ter o conforto de pegar o aplicativo. É, sim. Se isso daí tá... Nem sempre é conforto, moço. Nem sempre é assim. Nem tudo são flores. Por quê? Moço, ó. Sem jogamento, sabe? Tá. Você não vai me jogar. Claro que vou. Você sabe que eu sou o cara que julga. É, você julga mesmo. Ah, mas eu sou... Eu sou a mulher... Eu sou a mulher que é grande. Ontem eu peguei uma pop-seg. Uma pop-seg. Minha gente, mas pop-seg é terrível, cara. Ah, no caso, pra seu conforto ela é ruim. Não, é... É, não, tipo assim. É que eu não gosto. Eu acho muito pequena, muito... Aí eu fico derrubada. Aí ontem eu peguei uma pop-seg e não aparece. Quando aparece, eu 10 e 30, mas eu cancela. Aí não aparece o modelo. Eu vou divulgar seu rosto em todos os aplicativos. Grupo de WhatsApp, gente. Essa mulher aqui não gosta de pegar pop-seg. Aí você apetece, aí você pega de surpresa. Você sobe correndo, mas eu não sei se dá ligar o que vai acontecer. Você volta como não quer nada, fala assim, vou cancelar aqui. Não, não, não é eu não, moço. Não sou, não sou, não. Não sou, não. Não, moço. Mas, sinceramente, eu penso, meu Deus, eu tô com esses dias que só pop-seg. É complicado. Tá, o que é que você... Pronto, tá, vamos lá. Pop-seg é ruim pra você. Por quê? Porque é pequena, moço. Não, é que é pequena. Ai, não sei se você sabe, moço. É pequena. E aí vai garantir. Aí vai apresentar a pessoa que vai garantir também. Aí você fala pra ele, moço, eu não vou com você por questão de compatibilidade. Verdade. Aí a pessoa pode te levar pro coração. Se a gente quiser fazer outra coisa, eu vou levar pra vocês. Aí eu vou fazer o quê? É verdade. Aí é tudo, né? É, se não tá bom pra você, é porque você vai pegar, né? Então eu concordo com isso. Direitos iguais. Se eu chegar e não gostar da pessoa que eu vou levar, fala, pô, vou cancelar. E seu direito também é falar, não vou. Se eu não gostar da moto que eu vou pegar, não vou. Não, mas qual é o sentido de tu não gostar da pessoa que tu vai levar? Às vezes tem cara aí de problemático. É? É mole. Uhum. Eu já cancelei uma vez por isso. Obrigado a você. Ah, Maria, eu gravo vídeo pro YouTube. Tua? Ah, que legal. Tem algum problema? Não. Ah, então dá um tchauzinho. Ah, tu vai viver, irmão. Tá paciente. Olha ela aí, olha ela aí, quem é aí, ó. Tchau, beijo. Bom trabalho. Aí, galera. Mais uma corrida feita com sucesso. Ah, vou tirar aqui o... ProTune. Pera aí. É, galera. Mais uma corrida feita com sucesso. Graças a Deus. A cliente aí, mano. A resenha boa. A gente resolveu só apenas questão de vinda pro trabalho, né? Pegar... Pegar um motouber pra vindo pro trabalho. Questão de atraso. A resenha foi mais sobre isso aí. Não quis me alongar pra outros assuntos. Pra não... Talvez não apunhar tanta passageira. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixem o seu like. Compartilhem esse vídeo pra chegar mais pessoas. Valeu. Tchau, tchau. É nóis. Trinca! Tchau, tchau.